Esse filtro aqui não pode ser o da D calendário, senão ele vai sempre filtrar aqui, vai aplicar esse filtro. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou duplicar minha D calendário, vou criar uma outra D calendário, aí vou trazer aqui para o modelo. Então, eu vou lá no Power Query, transformar dados. Então, aqui, para a minha D calendário, vou dar um botão direito, vou dar um duplicar. Vou chamar de D calendário underline filtro, por exemplo, D calendário filtro, fechar e aplicar. Então, estou duplicando minha D calendário, beleza? Essa D calendário, o que é que eu faço com ela? Cadê ela? Essa D calendário filtro, que eu dupliquei, eu vou relacionar aqui com a minha tabela fato, né? Igual a D calendário normal, está relacionando pela data de compensação, né? Então, eu vou relacionar também com a data de compensação. Essa é a minha D calendário filtro, ó, preste atenção, tá? Essa é a D calendário normal, essa é a D calendário filtro. Eu vou relacionar também aqui com a data de compensação. Vou dar um pequeno detalhe. Esse filtro aqui tem que ficar inativo, tá bom? Esse relacionamento vai ficar inativo. Eu vou dar um botão direito e desmarcar essa caixinha aqui, ó. Ativar esse relacionamento, desmarcar essa caixinha. Beleza, ficou inativo, tá? Ficou inativo. E o meu filtro aqui agora, no mês, não vai ser mais o mês da D calendário. Ó, não vai ser mais esse. Vai ser o da D calendário filtro. Então, tira esse mês daqui e traz o mês da D calendário filtro. Vou nomear aqui pra mês. Ah, então esse mês agora aqui tá vindo da D calendário filtro. Beleza? Então, quando eu filtro aqui, não, ó, ficou até fora de ordem, né? Tá fora de ordem aqui. Então, é até bom porque eu respondo de novo aquela pergunta que eu acabei de responder do ordenamento, né? Como eu dupliquei a D calendário, então na minha D calendário filtro, eu tenho que vir aqui e fazer os ordenamentos novamente, né? Então, respondendo a pergunta novamente lá que foi feita, ó, tá fora de ordem, ó. Caso prático aqui agora. Abril, abril, agosto, né? Ficou em ordem alfabética, né? Então, vou aqui, nome do mês, classificar por mês, que é o mês numérico, né? Que é esse mês aqui, que é o mês numérico. Beleza? Agora deve ter consertado lá. Vamos ver? Agora consertou, né? Agora consertou, tá? Tem esse em branco aqui, por que tá esse em branco? Por quê? Porque lá na FATO eu tenho dados em branco, tá? Eu tô usando aqui a data de compensação, tô relacionando com esse cara aqui, esse cara aqui tem dados em branco, né? Tem documento que eu dei entrada e que não foi compensado ainda, então ele tá em branco. Aí por isso fica em branco lá. Beleza? Mas nesse exemplo aqui não impacta em nada, não. Então, cara, quando eu filtrar aqui em março, ou abril, ou qualquer coisa, ele vai aplicar uma formatação condicional aqui, né? Agora perceba que esse filtro aqui não impacta, não está impactando no meu visual aqui, nesse meu outro visual, né? Obviamente não está, né? Ele não filtra, né? Por quê? Porque esse relacionamento aqui tá inativo, né? Existe um relacionamento inativo, né? Então, esse, essa de calendário aqui, não, esse mês aqui que vem da minha de calendário filtro, né? Que é a minha de calendário duplicada, não impacta nesse cara aqui. A gente vai resolver isso já, já, tá? Antes, vamos aplicar a nossa formatação condicional. Então, vou lá aqui em medidas live, vou dar um botão direito na medida. Vou chamar aqui, formato onde mês. Então, vou criar uma medida aqui, varv mês filtro, que vai ser o mês que está no filtro, vai ser o select value, select value do meu mês que está no filtro, né? Que é a minha de calendário filtro, nome do mês. De calendário filtro, nome do mês. Não é isso? Isso aqui me retorna quem está aqui, tá? Me retorna quem está aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para pegar o mês do eixo. O mês do eixo aqui, ó. Vou chamar V mês eixo. Mês, queixo, eixo gráfico. Esse eixo, ele é da de calendário normal, né? Da minha de calendário original, não é isso? Esse eixo aqui é da de calendário original. Então, vai ser a mesma coisa. Só muda que não é da de calendário filtro. É da minha de calendário normal, no mês. Então, eu criei aqui o mês filtro, que é para pegar quem é que está aqui no centro filtrado, né? Que é o meu select value ali da de calendário filtro, nome do mês. Porque a gente duplicou a de calendário e trouxe o campo nome do mês para cá para o filtro. E no meu V mês eixo gráfico, que é esse cara aqui, eu select value do nome do mês, da de calendário original. E agora, eu vou dar um return e vou fazer um check, né? Se um for igual ao outro, né? Se um for igual ao outro, ok. É o que eu quero. Então, eu vou dar uma cor. Se não, eu não dou nenhuma cor. Então, se o meu V mês filtro for igual ao mês do eixo do gráfico, se eu vou botar aqui fevereiro, pronto, está fevereiro aqui. Ele vai vir aqui fevereiro. Então, esse cara aqui vai ser fevereiro. E aí, no contexto aqui do meu gráfico, ele vai ver, né? Fevereiro, fevereiro. Nesse contexto aqui, nesse contexto aqui, essa variável aqui é fevereiro. Nesse contexto aqui, ele avalia para cada contexto, tá? Ele avalia para cada contexto. Nesse contexto aqui, a minha variável do nome do eixo é janeiro. Então, vai retornar false. Então, ele vai sair avaliando cada mês ali do gráfico, né? Cada coluna. Ou se fosse uma tabela também, tanto faz. E vai aplicar. Se for igual, ele vai retornar true e vai aplicar a condição. Se não, aplica a condição se não. Então, a condição se é verdadeiro, eu vou dar o nome da cor que eu quero, aquele formato. Nesse caso aqui, vou botar um blue. Se não, eu vou deixar blank, né? Ou seja, não faça nada. Beleza? Então, se for igual, nome da cor blue. E agora, eu aplico uma formatação condicional nessa cor aqui. Seleciono o meu gráfico. Cores dos dados. É aqui, ó. Clico no fdx. Aí, seleciono lá valor do campo. Que vai valor do campo. E eu escolho agora a minha medida que eu criei, que eu chamei formato cond major. Que é essa medida que a gente acabou de criar. Dá um ok. E, olha aí, magicamente agora ele formatou igual, né? Fevereiro, fevereiro. Abriu. Abriu. Tá? Só que ainda tem um pequeno problema, né? Porque, supondo que eu tenha outros visuais aqui na minha página, que usa essa medida aqui de valor pago, ou que precisa ser filtrado aqui para o mês, não, esse filtro não impacta. Não impacta nos outros visuais, né? Porque está inativo, né? Porque esse aqui está inativo, né? E é para ser inativo mesmo, porque senão... Se eu deixar ativo, pode gerar uma confusão, né? Porque eu vou ter duas dimensões de calendário relacionando com a minha fato. Isso pode gerar uma confusão mais na frente, né? Então, por isso, só posso ter uma, né? As outras ficam inativas. Então, eu vou ativar agora esse relacionamento inativo aqui, né? Se eu... Se eu... Eu posso até, inclusive, não ter esse relacionamento, né? Se eu não tivesse esse problema, eu não precisaria ter esse relacionamento aqui, tá? Se o meu problema for só esse, um gráfico e um filtro, se o meu problema for só esse aqui, está resolvido. Não preciso fazer mais nada. Só que vamos supor que eu tenha outros visuais aqui na página, e aí, isso causa um problema para mim, porque esse cara não filtra os meus outros visuais, né? Porque não está relacionado aqui ou está com relacionamento inativo, que é o que eu vou fazer agora. Então, ó, se eu só quisesse fazer isso, sem ter outro visual, se eu não tivesse outro visual aqui, estaria resolvido, né? Eu não precisaria nem relacionar. Mas como eu, supondo um exemplo mais complexo, né? Eu vou ter outros visuais aqui, eu vou precisar fazer com que esse cara filtre também os meus outros visuais. Aí, por isso que eu relaciono, tá bom? Por isso que eu relaciono. E deixo inativo, né? Deixo inativo. Porque eu não posso ter duas decalendários com relacionamentos ativos, com a tabela FAP. Isso pode me gerar um problema mais na frente. Então, eu vou ativar isso aqui por dentro do DAX. Então, nesse meu valor pago aqui, que a gente está usando aqui, ó, eu vou criar uma nova valor pago. Então, medidas live, então direito, nova medida. Eu vou chamar valor pago real ativo, tá? Vou chamar assim, valor pago real ativo. Eu calculei da minha valor pago. Agora eu vou ativar aquele relacionamento lá, né? Entre minha decalendário filtro, né? Que é a minha decalendário duplicada. E a minha tabela FAP. Com a data de compensação, né? Então, eu vou usar a UTI Relationship. Na minha decalendário filtro, data, né? Aquele relacionamento lá que está inativo, né? Entre a decalendário filtro data e a minha FAP. F dados, data de compensação, né? E data aqui. Entre esses dois aqui. Tem que estar relacionado lá, tá? Para funcionar. Está inativo lá. Dá um OK. Isso aqui ativa aquele relacionamento que está inativo. Então, aqui no meu valor pago, eu tiro ele e vou botar essa nova. Tiro o valor pago e boto essa que eu acabei de criar. Vamos testar agora. Tá? Vamos testar agora. Vou tirar. Ó. Aumentou para 21. Fevereiro. Opa. Está filtrando. Ó. Está filtrando. Está filtrando, né? Pode ver que está filtrando lá. Está mudando aqui o valor, né? Então, deu certo, né? Deu certo, né? Então, deu certo. Então, outros visuais que eu teria nessa página, eu teria que fazer essa mesma jogadinha, né? Terei que criar... Terei que criar uma nova medida, né? Se eu estiver usando outra medida aqui nessa página, eu teria que criar uma nova medida só fazendo o user relationship. Se não, eu perco... Esse cara aqui não vai filtrar ela. E óbvio, né? Que a coluna do gráfico filtra também ela aqui, né? Deixa eu tirar esse filtro aqui. Ó. A coluna do gráfico também filtra, tá? E óbvio, né? Obrigado.